Mas olha aí queaperais, para fora Legião. Em nome de Jesus. Pega tudo que a Senhor. Para agora. Todos demoram. Para fora agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para fora. Tô. L spor. Labonte ou blá sebe. Tamarra. Tamarra. Pode soltar. Pode soltar. Pode soltar. Se a demora amarrar. Aleluia. Se a demora amarrar. Pode soltar aí. Tamarra. Se a demora amarrar. Nantas. Nantas. Nem. Quem tem o nome de Deus, não vem aqui para brincar você não, Diabo. Col' Davião também carro com você não. Josi Vendeljo. Tá prontado! Se o povo vai sair daqui vitorioso hoje... Cê tentou impedir nossa vida aqui, meu diabo! É o seu maldito! É o seu que tentou impedir nossa vida aqui, meu! É isso! 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 Eu disse que tinha demônio escondido aqui! Cê vai voltar no inferno, maldito! Cê vai voltar no inferno hoje! Fala pra escura pra cá e tá amarrado! Fica amarrado! De pé! De pé! Em nome de Jesus! Anjo, mete a espada e coloca de pé! Mete a espada e coloca de pé! De pé! Em nome de Jesus! De pé essa dança! Levanta! Anjo, mete a espada e coloca esse demônio de pé! De pé! Eu quero de pé! Em nome de Jesus! De pé! Não abra um pravar do que é bom! De que faz! De que abnéssia! Jardim e a espada! Diga quem? Vem! Sai da vida dele! Vai, tchê! Vem! Sai da vida dele! Sai da vida dele! Olha aí! No medo do mundo de Deus tocar! Tem fogo, olha! Ó! Tá vendo aí? Tem fogo! Ó! Ó! Tem fogo! Tá vendo? Se a jejum é oração Tá marrado Tá marrado Tá marrado aí Anjo amado Tem um monte lá na porta Tá marrado em nome de Jesus Pega tua bagaixa Pega tua bagaixa Você vai ter que ir agora Chovelo 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 Cê vai ler com a minha terra Abra os olhos dele Abra os olhos dela Olha meus olhos Abra os olhos Abra os olhos Não te vou Esse aqui é o demônio que destrói casamento Traz o marido pra ir a mulher Traz a mulher pra o marido Olha aí ó A forma dele tá numa encruzilhada Deus me reza Vai lá e vai desmanchar na cama Vai lá na encruzilhada agora Agora Olha aí O anjo vai descer lá na encruzilhada Olha lá Tem uma encruzilhada Cinco quilômetros daqui O anjo vai desmanchar na encruzilhada O anjo vai descer lá na encruzilhada Vai lá ó Olha a mulher vaca Desmachou na cama O anjo desceu Nem encruzilhada Desmachou na cama Traz Marraquia Esse povo vai sair daqui Abençoado não vai? Vai maldito Sabe o quê? Porque aqui tem o homem de Deus Eu saio daqui Mas eu tô latindo Eu, meu Deus Preste atenção Cala Cala Anjo, mete a corrente na boca dele Você é demônio? Anjo, a corrente Cala Cala Anjo, mete a espada na boca Cala Tá correntado Tá correntado O diabo não sai dele aqui Mas não sai lá da casa dele Tá vendo? Isso é pecado dentro de casa Vaidade Traição Alutério Prostituição Arruma a ter cerimônia Embora agora Diga queima Diga queima Queima Tu é espada É ele que quer Aí ó A corra tá vendo aí O diabo não brinca não Vocês ficam brincando Vocês ficam brincando de ser crente? E esses crente Esses crente falso da igreja Isso é mais É Aquele é o outro deles O diabo conhece você, rapaz O diabo conhece você Você fica brincando aí A gente já sabe É pra que não te troca É meu É meu É meu Nossa, eu não fude Você posta foto Aleluia Fica aí postando foto no Facebook Quer mostrar Sua família pro Facebook Os bruxos vão lá no Facebook Pega as fotos Leva tudo pro centro Leva tudo pra cima Quase de cruzilhada Você não tem que ficar mostrando sua vida Pra ninguém no Facebook Sabe quem é que tem que dizer sua vida? Quem tem que ver sua vida? Jesus fez de nascer Aleluia Deus tem que ver Eu tenho tempo Eu tenho que pegar Ó Tá embora Não Jesus Todos demoram Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todos demoram Em nome de Jesus Todos demoram Outra vez do tio Vai Vamos Eu chamo Agora o espaço Para o tempo Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ele vai Tira o tempo Tirando o sangue Para matar ele Entregou tudo aqui E o nome de Jesus Queima Eba Queima Eba Queima Eba Agora Jesus Ate a terra E o coração dele E o nome de Jesus E o nome de Jesus Ele ia com isso Jovem tava atacando De frente, cê viu aqui ó Levantou Jovem Um acidente, esses jovens vão ver um acidente E o NET vai precisar reviver Ó Tá vendo? Tô 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 Tô